Deixa eu mandar Deixa eu mandar pesado mas segurar Deixa eu mandar pesado mas segurar Segura a emoção não é brincadeira não A nós de vós os menino das quatro estação Doutor no inverno primavera embarquei no verão Deixa eu mandar pesado aumenta o som Deixa eu mandar pesado aumenta o som Cheguei causei representei independente Reparado aqui estáis já eu botei um gás Possente a mil por hora somo tal é racionais Mas Brasil é paz baixada bem sagais Tô de javã pois tô vendo até o céu me laís Tu sabe bem sou fã deles também Ouvi raça negra bezerra e o Jorge bem Que o meu estilo é brasileiro eclético Minhas cantigas contêm versos poéticos Que o meu talento te atrai é magnético No meu ponto de vista eu sou um cara ético Falei que a manda pesado tu desacreditou Aluno indisciplinado do mestre e professor Que arrastou aos poucos a multidão Que te passou também toda a visão Então não abaixa não aumenta o som Vai vai deixa eu mandar pesado houve a explosão Deixa eu mandar pesado houve a explosão Deixa eu mandar pesado mas segura Deixa eu mandar pesado mas segura Segura a emoção, né brincadeira não Ó nós de volta os menino das quatro estação Doutor no inverno, primavera embarquei no verão Deixa eu mandar pesado houve a explosão Deixa eu mandar pesado houve a explosão Uh 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 Obrigado.